Fala, tropa! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo suave, de boa? Estou eu mais uma vez aqui com o meu amigo Silvio, e dessa vez estaremos fazendo o Medley Part 2. Já fizemos o Medley Part 1, que eu sinceramente não esperava ter tanta interação quanto teve. E justamente por isso a gente reuniu mais canções aqui desses louvores antigos, e reunimos aqui oito... oito e uma fração, como tu falou, né? Não, não diz falta de sensação. Vamos ver, porque tem gente que não vai perceber, tem gente que não vai se ligar. Mas tu fez isso na música Inspirina e Verdade. No finalzinho tu jogou o Agnes Day e subliminar. Então fica ligado, se você conhece os louvores antigos, você vai se ligar no finalzinho dessa música. Mas vamos lá, vamos tocar? Bora! Quer falar alguma coisa? Não, não foi subliminar não, foi na cara mesmo, na cara dura mesmo. Ficar visível. Vamos lá! Bom estar te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Do teu amor, Jesus Bom estar te servindo Bom estar te servindo Bom estar te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Nada vai nos separar Do teu amor, Jesus Nada vai nos separar Pode o mundo se abalar Pode o mundo se abalar Segura estou em ti Segura estou em ti Segura estou em ti Tu és o Deus de amor Não temerei meu mal Tu és o grande eu sou Eu ergo minhas mãos Preciso receber A tua palavra, Deus Que me fará vencer A honra A glória A glória A força E o poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Ao Rei Jesus A honra A glória A glória A força A força E o poder Ao Rei services Você ird O E o Jesus É Será Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Doce presença Presença santa Vem sobre nós Encher-nos do Teu poder Te adoraremos Por Tua presença aqui E que renovará Os nossos corações Louvado seja o Senhor Que dá vista aos cegos E aos surdos Faz ouvir Faz a tempestade Se acalmar Andou-nos sobre o mar E aos surdos Fez falar Paralíticos e coxos Fez andar Alfa Alfa Ômega Cristo Filho Mestre Ó 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 Cristo Filho Mestre Ó vem Ó vem Ó vem Senhor Jesus Ó vem Ó vem Ó vem Ó vem Ó vem Ó vem Senhor Jesus 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 Ó vem Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Amém. 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 Amém.